Vamos para mais uma peça linda? Você vai precisar de uma lata de qualquer tamanho. Tire esse excesso aí da parte de dentro com um abridor de lata mesmo. Depois que você tirar, separe um tecido que cubra a lata inteira em sua volta e mais um pedacinho. Com a ajuda de cola quente ou cola branca, vá colando aí, olha, com a parte avessa para fora, tá? Cole só a pontinha de cima. Passar isso em volta dela todinha. Prontinho. Depois que estiver bem seco, você vai virar ela todinha, olha, e colocar dentro aí da lata. Se você quiser que fique um pouquinho mais seguro, segura, passe um pouquinho de cola, olha. E coloque tudo aí. Para prender esse tecido, nós vamos usar, olha, um pedacinho de embalagem e fazer um molde aí redondo. Recorte. E depois veja se cabe dentro da lata. Assim que você confirmar, pegue um pedacinho do mesmo tecido, cole esse molde. Olha. Tire aí um pouquinho do excesso. E depois dê alguns picotes. Isso vai te ajudar a colar aí, olha. Tudo isso que eu estou fazendo com cola quente, vocês podem fazer com cola branca, tá bom, gente? A cola quente só facilita no sentido de que é mais rápido. Mas a cola branca cola tranquilamente. Então, vão me dizendo de onde vocês estão assistindo? Vamos ver se esse vai chegar longe também, como os outros vídeos. Depois passe cola, olha. E é só colar. Ele vai segurar o tecido para não soltar. Prontinho. Na parte de fora, gente, eu vou usar esse emborrachado aí, olha. A gente compra por metro em lojas de utilidade doméstica. Corte no tamanho certinho aí, da lata que você estiver usando. Mas lembre-se de deixar um espaço na parte de cima, para aparecer o tecido. O tamanho que você vai cortar vai depender novamente do tamanho da lata, tá? Você é novo por aqui? É a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu? Então, aproveita e já curte a página. E siga também, assim você vai receber notificação toda vez que tiver um vídeo novo. E olha que eu estou colocando o vídeo sempre, hein? Olha, na parte de baixo, eu fiz um molde como aquele que eu coloquei dentro da lata. Apenas para ficar um acabamento legal. Peguei essas bolhas aí, olha, e recortei bem no meio delas, tá? Para você saber qual é o meio, é só medir. Meça, marque com uma caneta, o meio ou com um lápis. E com a ajuda de um estilete ou de uma faca, é só cortar aí, olha. Se não ficar tão retinho, aí você é só arrumar com o estilete, mas por favor, cuidado para não se cortar. Eu preciso de três desses. E aí, nessa parte de baixo, a gente vai fazer um pezinho para esse vazinho ou esse porta-treco. Então, o que é que vocês guardariam aí dentro? Digam para mim! Vão dizendo aí qual é a ideia de vocês. Com esse cordão de São Francisco, também já cortei no tamanho certinho, eu vou fazer um acabamento, tá? Mas pode ser fio de sisal, pode ser até uma rendinha de algodão que deve ficar bem bonita também. Olha aí! Bonito, né gente? Simples, rápido e prático. Eu coloquei aí dentro, olha, umas folhagens que eu comprei. Quer ver como vai ficar bonito? Mas vocês podem colocar aquilo que vocês quiserem, vão me dizendo aí o que vocês gostariam de colocar. Olha, essas folhagens aí que eu coloquei. Eu gostei muito. E eu vou mostrar num cantinho aqui da minha casa, pra vocês verem como fica bonito, perto de outras peças. Querem ver? Dá uma olhadinha. E me diga aí se você gostou, se valeu a pena. E logo a gente volta com mais dicas e mais ideias pra vocês. Tchau! 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 Vamos lá.